A SMPTV esteve no início desta semana junto ao prédio em Alfezarão que sofreu um grave incêndio no início de dezembro. Demos voz aos moradores que, para além de descontentes por não poderem habitar nos seus apartamentos, têm se queixado de falta de compreensão por parte das autoridades e nomeadamente das autarquias da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Estamos aqui com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que tem uma opinião contrária. Sr. Presidente, pode-nos explicar então qual tem sido a posição da Junta de Freguesia desde o incêndio que aconteceu em dezembro passado, convém dizer? Sim, a Câmara e a Junta de Freguesia desde o primeiro momento tiveram à disposição dos moradores, portanto, não só no alojamento logo desde a altura do incêndio, que era uma coisa que nem competia à Câmara nem à Junta. Nós alojámos as pessoas, tentámos canalizá-las para um sítio condigno onde elas pudessem tomar pequeno almoço e tomar banhos, que nestes casos de emergência imediata sabemos que é a segurança social que tem que dar resposta. Nós atravessámos um bocadinho, não era nosso dever, mas fizemos-o e como fazemos em todas as situações que nos ocorram. Uma coisa é certa, durante muito tempo, e já vamos falar da opinião dos moradores, mas durante muito tempo esteve ali depositado lixo tóxico, portanto os restos do incêndio, numa loja chinesa, que foi onde terá deflagrado o incêndio e foram adiadas, foram feitas várias promessas, mas adiada a retirada desse lixo durante todo este tempo. Podia ter sido o tempo demais, mas todos estes processos demoram tempo. Foi desde que o senhor Chinês e o filho, o Jun, comunicaram com a Junta e nós servimos de intercâmbio com a Câmara e havia um processo que a Câmara facultava, que era o camião, grua e disponibilizava funcionários para ajudar na remoção dos lixos, porque eles falaram comigo e também não tinham pessoas disponíveis para fazer esse trabalho. Depois há uma inscrição na plataforma, que o senhor é que teve que se inscrever, e tudo isso demora tempo. Depois meteu-se as festas, meteu-se o Natal, a passagem de ano, e tudo isto demorou tempo. A partir do momento que eles contactaram connosco e disseram que estavam disponíveis, nós fizemos de intercâmbio, porque havia ali umas situações que eles também não conseguiam responder, que pedia a quantidade de toneladas de lixo que estavam, pedia qual é que era o tipo de lixos, qual é que era a melhor forma, e nós, em consonância com a Câmara, chegámos à conclusão que o melhor era retirar tudo num camião e depois eles lá fazerem a respectiva triagem dos lixos que existiam. E, portanto, este processo demorou na segunda-feira, quando nós dissemos que estávamos disponíveis, surgiu aqui duas ocorrências, que foi a questão dos falecimentos que houve, que foi um funcionário a menos, e também uma questão de um senhor que tinha que ir fazer uns exames ao hospital e que tinha que fazer o teste a ver se estava positivo ou negativo. Ou seja, houve dificuldade em arranjar pessoal para remover o lixo de imediato. A verdade é que ele esteve ali mais de 45 dias e, segundo o que parece, um lixo bastante tóxico, não é? Exatamente, mas não era nem competência da Junta nem da Câmara. Nós estamos aqui a fazer uma ponte e estamos a ajudar os moradores a que eles tenham condições para voltar para o seu prédio. Isto sempre também em consonância com o condomínio, sempre com reuniões com o condomínio. Portas abertas da Junta desde o início, segundo aquilo que diz, para ajudar os moradores. Sim, tanto da Junta como da Câmara, porque isto não pode ser uma operação só da Junta, porque não temos meios nem recursos para isso. Desde o primeiro dia, na terça-feira, quando foram removidos os lixos, foi um caminhão da Câmara e funcionários da Câmara e funcionários da Junta, em colaboração, que removeram os lixos. Algum desse lixo não foi diretamente para esse aterro sanitário, foi para um terreno aqui mesmo ao lado do prédio? Sim, é um terreno da Câmara e foi por uma questão logística, porque se nós retirássemos e fôssemos levar à Revalor, era sempre uma hora de caminho. E então com o caminhão da Junta, foi-se retirando alguns lixos e colocando ali no terreno da Câmara, para depois juntar tudo, e é o que está a ser feito neste momento, é juntar tudo e levar para a Revalor. Durante este tempo também houve muita pilhagem, ou seja, muitas pessoas que foram retirar, portanto, produtos que não tenham ardido na loja. Tem conhecimento disso? Sim, sim, sim. O Sr. Wu e o filho Jun falaram-me que realmente houve pessoas, houve pessoas que o dono da loja disse que disponibilizou-se a retirarem aquilo que fosse, mas houve outras pessoas que se aproveitaram da situação e retiraram muita coisa que lá estava. Recapitulando, as pessoas, os moradores deste prédio têm as portas abertas do que diz respeito à Junta e, contrariamente àquilo que foi dito, estão, portanto, a autarquia, tanto a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal, disponíveis para continuar a ajudar estas pessoas? Sim, ainda hoje me foi pedido pela parte do condomínio licenças na Câmara Municipal e eu articulei com eles o número da pessoa, da funcionária que está à frente dos processos particulares, de obras particulares, para disponibilizar de imediato as licenças e as plantas do edifício para que possam imputar às seguradoras tudo aquilo que há a fazer e que há a retirar e que neste caso há a melhorar, porque há uma parte da canalização de água que se puder repor ou melhorar, grande parte dos moradores ficam com a sua habitação em condições de habitar. Muito obrigado pelas suas palavras e pelo esclarecimento, obviamente. Obrigado também e obrigado por esta oportunidade de repor um bocadinho do que foi realmente este incêndio que acho que deixa todas as pessoas um bocadinho com algumas dificuldades e eu entendo-me e ponho-me no lado deles que realmente às vezes a gente diz mais que aquilo que é e isto foi um bocadinho... E estas são obviamente desiludidas porque, independentemente de tudo, coincidência ou não, foi depois da nossa primeira notícia que as coisas começaram a se mexer, pode ter sido uma coincidência, mas foi aquilo que aconteceu. Não, mas era isso que estava combinado, era na segunda-feira nós começarmos a retirar o lixo. Não foi feito por causa destes incidentes que eu comentei, pronto, e ainda bem. Muito obrigado pelas suas palavras, o Presidente da Junta de Freguesia de Alfecerão, que pelos vistos tem as portas abertas para ajudar estes moradores. Um prédio que herdeu logo no início de dezembro, agora sem lixo, já o dissemos, porque coincidência ou não, logo depois do dia da primeira notícia da SMPTV, parece que houve movimentações para que este lixo fosse retirado. O importante é que foi ser retirado e agora é só subir os próximos degraus para resolver estes problemas.